Música Pois é meus amigos, cá estamos nós Uma voltinha rápida A intervalo de almoço e hoje é dos poucos dias Que dá para dar uma volta de moto Porque tem estado de chuvas torrenciais E a partir da manhã, ou seja, tem estado estes últimos dias Quase esta última semana E nos próximos dias dá sempre chuva Inclusive até o Natal já Ok, portanto temos que aproveitar Dar aqui uma voltinha rápida para matar o bici E o que é que eu vos quero mostrar? Quero mostrar o meu novo capacete Ah, pois é Porque tenho mais um E qual é que é? É igual ao meu branquinho, que este é em preto Que é o mais um Schubert R2 Pois é, meus amigos, eu gostei tanto do Schubert R2 Ok, que se devia comprar mais um Pá, aproveitando enquanto Enquanto as promoções duram, não é? Para comprar mais um E o extra de capacete O preço que está a ser vendido 150 euros É qualquer coisa de incrível Percebem? E mais uma vez, o capacete Depois tem a vantagem Vantagem ou desvantagem, não é? Isto depende Depende um bocado agora do ponto de vista Que é, como não é um capacete R Ou seja, não tem aquela estética altamente agressiva Dá para qualquer tipo de moto Ou seja, tanto funciona bem com motas, não é? Porque isto é um estilo mais tipo Turing Tanto funciona bem com uma moto tipo Trail Com uma moto mais clássica Com uma moto desportiva, não é? Até porque Eu neste momento tenho a viseira transparente, é normal Ok? Mas também tenho uma escura É claro, os capacetes com viseiras escuras Ficam logo com 50 vezes mais pinta Do que com a viseira normal, não é? E tenho uma vantagem muito grande Pois é Porque estes meus amigos E foi uma das razões principais Que tenho mandado vir mais um destes Ok? É que este para mim é o capacete ideal para motovlog Primeiro É silencioso Portanto o áudio fica bastante bom Ok? Tenho o micro aqui dentro, não é? O áudio fica bastante bom Segundo O capacete Pá, como tenho esta zona aqui Grande Estão a ver aqui esta zona aqui da zona do queixo, não é? Esta parte de baixo do capacete Grande Dá para colar o suporte da GoPro Aqui ao alto Diretamente Sem esquemas manhosos Sem nada, ok? É pegar num Num suportezinho de GoPro, não é? Num daqueles autocolantes Ligeiramente curvos Vai colar aqui Puma, encaixar Está feito Pega, pega-se Põe na GoPro Põe-se aqui Estão a ver? Direto Sem mais nada Agora, claro É uma questão de acertar os ângulos de visão Mais para baixo Mais para cima, não é? Pá, na boa Isso agora lá está Depende muito do Do que se pretende Do que se procura Não é? Mas é fácil agora de ajustar isto, não é? Posso pôr aqui mais uma pecita Para dar um bocadinho mais amplitude Virá-lo mais para cima Ou não? Pá, é bem o gosto agora de cada um Não é? Mas o simples facto De ter isto assim à cabeça É brutal Ok, não é preciso aquele Como eu vos mostrei Aquele suporte lateral Que vem até cá à frente E mais não sei o que não Isto aqui é Cola-se aqui Encaixa-se aqui A câmera Pumba Está feito Mais nadinha Mais nadinha E ainda por cima Lá está Isto é um capacete que Além da qualidade interior Que é incrível Ok, tem uma qualidade interior Tipo, do melhor que eu tenho O único que eu tenho equiparado A este Será o HJC Lá O RPHA Não sei quantos ones Não é? Que é realmente um capacete Muito, muito bom Não é? Mas este lá está Este já tem aquela estética De, pá De capacete esportivo, não é? Para moto desportiva Pá, claro que dá Pá, anda na mesma com este E ando, não é com esta moto Não me faz diferença Mas, vamos Mas é Mas já aprendo um bocadinho mais Dentro do estilo das motas, não é? Por que isto não, pá Isto está para qualquer coisa Portanto, agora Tenho uma trail Que me daqui a um ano Ou dois ou três Ou quando me apetecer Torno a comprar uma Desportiva Ou uma Naked Ou seja o que for É pá, estes capacetes Funcionam bem E outra coisa As cores também Pá, fortei-me de comprar capacetes Com cores bonitas Porque é tudo muito bonito Mas depois um gajo Troca da moto E fica com os capacetes Ao dia com cores Que não tem nada a ver E fica um bocado estranho Ok, portanto Optei por um Um branco simples E um preto simples E está feito E digo-vos uma coisa O branco para mim Passou a ser o capacete Mais bonito da minha coleção Porque eu pulho a viseira preta Ok E o capacete branco Com a viseira preta Fica um espetáculo Este também fica muito fixo Com a viseira preta, não é? Fica aquele estilo Todo dark, não é? Todo escuro Mas o branquinho, pá Fica espetacular Com a viseira preta Gostei mesmo muito Ok E basicamente é isso Prontos Basicamente é isso O que eu vos queria mostrar Era isto E dizer que realmente Vale a pena Quem quiser um capacete Memo top Para motovlog Sem ter que estar Preocupado com grandes esquemas De chinemounts E de coisas assim do género De montagens específicas De câmeras Este é super simples Eu acho que neste momento Não sei Todos estarem daqui Tentei dar aqui um jeitinho Não sei se a câmera está a apontar Era muito para baixo Se estiver lá está Vou pôr mais uma pecinha À frente No encaixe da GoPro Mais uma pecinha Para deixá-lo um bocadinho Mais afastado E incliná-lo ainda mais para trás Só isso E fica resolvido Só estou a testar agora Para ver como fica E estou a aproveitar Tenho aqui a minha GoPro Também aqui à frente Para vos poder mostrar O capacete E como fica aqui Estão a ver aqui a câmera Em termos de chinemount Pá Fica excelente Fica mesmo excelente Portanto meus amigos Já sabem Excelente em finalização Muita qualidade De construção Não é? Eu acredito Eu sei que este capacete Tinha alguns problemazitos Ou alguma malta A queixar-se Apá Mas assim Eu se não me desse problemas Eu vou pagar 450 euros Eu fiquei chateado Pagar 150 euros Com oferta De uma biseira escura De 70 euros Epá Um caralho Esquejam É uma qualidade E um valor Pelo dinheiro Que se está a gastar Uma relação Preço-qualidade Como eu nunca vi Em termos de um capacete Claro que As promoções Não duram para sempre E pá E esta Para mim Foi mesmo de aproveitar Eu já aproveitei E tenho dois Não é? E é assim meus amigos Olhem Espero de curtir Não esqueçam Deixem que andam lá Que façam subscreve Se não fizeram Fiquem bem Até a próxima